As sete pessoas suspeitas de envolvimento na chacina foram presas em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras 2 Eram cinco homens e duas mulheres, todos maiores de 18 anos Com eles a polícia ainda apreendeu três tabletes de maconha, um revólver calibre .38 e uma garroncha calibre .22 A polícia militar aposta em notícia do homicídio ocorrido no bairro Morama 2 De imediato se deslocou até o local, conseguiu socorrer algumas pessoas ainda com vida E o corpo de bombeiros constatou o óbito de dois no local Diante de algumas informações coletadas no local da ocorrência A agência regional de inteligência do terceiro comando regional começou a produzir algumas informações Produzir conhecimento acerca do crime E durante esse levantamento eles tiveram informações, uma denúncia anônima De que os suspeitos do crime estariam comemorando a morte em uma residência Essa residência é localizada no bairro Jardim das Oliveiras 2 Então diante dessa notícia a equipe passou a monitorar aquela residência Até o momento que viram alguns dos suspeitos lá armados no local Acionaram o grupamento raio que foi até o local, conseguiu fazer uma abordagem E lá foi apreendido um revólver calibre .38, uma garruxa calibre .22 e três tabletes de maconha Agora as providências que vocês tomaram, levaram eles para a delegacia, todos os sete Isso, no local foram presas sete pessoas, sendo duas mulheres e cinco homens Um deles já fazia o uso de tornozeleira eletrônica Todos com antecedentes criminais, com vínculos com organizações criminosas Então esses suspeitos foram presos em flagrantes Em flagrante, encaminhados para a central de flagrantes de Sinop E a divisão de homicídios, por meio das informações do boletim de ocorrência Estará instaurando um inquérito para apurar as circunstâncias do crime E a participação de cada um deles Não dá para dizer ainda se todos os setes tevem algum tipo de envolvimento? As informações preliminares coletadas pela equipe policial Direcionam que um dos conduzidos seria o mandante E os outros tiveram participações no crime Sendo que três deles participaram ativamente do homicídio